O Kubuntu é o Ubuntu com ambiente gráfico KDplasma, uma das flavors oficiais do sistema da Canonical e desse ciclo de lançamentos recente, uma das que eu mais estava curioso para testar Nos últimos tempos eu ando usando, ou melhor, eu ando tentando usar o KDplasma porque tem sido bem frustrante os problemas que eu tenho tido com várias outras distros, Manjaro, Fedora, KDnew, todas tiveram a sua cota de bugs variados mas confiando na base LTS do Ubuntu, que eu já uso há tantos anos para diversas atividades talvez o Kubuntu 2204 LTS seja o sistema que vai me permitir usar o Plasma como desktop por mais tempo E falando em tempo, se você quiser economizar o seu, confira o nosso patrocinador CENIBOX A inteligência artificial dos bots do CENIBOX te ajuda a organizar o seu e-mail de forma mais produtiva tirando tudo que não for importante do seu campo de visão e dando destaque apenas para as mensagens que você não pode ou não quer perder Você mesmo pode treinar os bots para que eles façam atividades específicas toda vez que o e-mail novo chegar de determinada pessoa ou pode usar o SEMILADER para ser lembrado de alguma atividade importante como enviar aquele e-mail de negócios naquele dia, naquele horário Saiba mais acessando CENIBOX.COM barra de unindo que se receba 25 dólares de crédito para testar essa ferramenta Eu pretendo atualizar vocês sobre a minha novela com o KDE Plasma na minha Workstation em breve em vídeos futuros Então hoje vamos focar nossa atenção no Kubuntu 2204 LTS recém-lançado Começando pelo processo de instalação A ISO do sistema está gordinha, olha só, 3.7 GB de tamanho Mas a instalação é basicamente a mesma, com o instalador Calamares simples de entender, dando acesso a algumas opções interessantes já na instalação como o lance lá da instalação mínima, que vem com menos programas e a opção de fazer atualizações enquanto instala para poupar tempo depois que você já estiver instalado um clássico do Ubuntu, né? Além da opção de instalar drivers e codex diretamente do instalador que é um outro clássico do Ubuntu e funciona muito bem se você tem placa NVIDIA, por exemplo Chegando no desktop, apesar de ser uma versão LTS nós temos nesse momento um KDE Plasma bem atualizado na edição 5.24.4, além de usar o Shorg com padrão ao contrário do Ubuntu principal, que está utilizando o Weyland Temos também o kernel 5.15 e o Pipewire para gerenciar o som assim como a distro base E como eu disse, apesar do Plasma ser novo agora como toda a LTS do Ubuntu, com 5 anos de suporte padrão o Plasma deve ficar nessa versão por um bom tempo Depois eu conto um pouco mais sobre os prós e contras já que essa é uma das características que literalmente pode ser os dois tanto um pró quanto um contra O desktop padrão do Ubuntu é super sóbrio, na minha opinião Ele usa o visual padrão do Plasma com a alteração apenas do logo ali no menu do sistema uma mudança simples, mas que garante a consistência visual de todo o ambiente gráfico Como essa é uma review do Ubuntu e não do KDE Plasma e é bem fácil confundir as coisas Caso você queira conferir, nós temos um artigo no blog de Oninux contando todas as novidades da versão 5.24 do KDE que acompanha essa edição do Kubuntu 2204 LTS e o link está aqui na descrição Se você já viu os meus vídeos sobre o KDE Neon sabe que um dos pontos fortes e fracos dele ao mesmo tempo é que ele é um showcase do projeto KDE então nada adicional será colocado se não for do projeto KDE o que pode limitar um pouco as coisas e até mesmo a facilidade com que algumas dessas coisas podem ser feitas nós temos aqui um exemplo muito interessante com o Kubuntu que não tem esse mesmo compromisso que o KDE Neon tem apesar de usar a mesma base, o Ubuntu no painel de controle ali nós temos uma seção chamada gerenciador de drivers uma ferramenta que pode ser útil para gerenciar os drivers da NVIDIA ou drivers wireless eventualmente além de dar acesso a outras configurações das fontes do sistema é uma ferramenta útil, sem dúvidas tradicional do Ubuntu até mas por mais que eu ache a implementação dela necessária claramente ela poderia ter sido feita de forma melhor os drivers deveriam aparecer provavelmente diretamente nesse quadrante mas ao invés disso, ao clicar na seção de gerenciador de drivers nós temos que clicar em um novo botão que está ali só para isso que abre um terminal externo pedindo a nossa senha para então abrir a janela onde é possível gerenciar esses drivers com certeza não deveria ser assim né é melhor do que não ter nada mas não precisa ser um expert em UI UX para saber que isso aí está mal implementado e acho que dá para gastar um bom tempo falando sobre pequenas inconveniências do aplicativo de configurações que o Ubuntu tem existe uma divisão meio que arbitrar entre as seções de configuração nesse aplicativo por exemplo, abaixo de administração do sistema nós temos uma seção sobre e uma opção para configurar o update dos apps mas dificilmente você não poderia encaixar quase qualquer outra opção nessa lista em administração do sistema não é? por que que backups é uma personalização? ou por que que configurar as notificações não é uma configuração do seu espaço de trabalho já que afeta diretamente como ele se comporta? se você prestar atenção, dá para questionar quase todas elas e eu acho que não faria mal repensar a organização disso eventualmente isso claro, seria mais com o KDE em si do que com o próprio Kubuntu e você tem razão se pensar assim mas uma vez que seja o Kubuntu que entrega isso para o usuário final passa a ser problema da distro também outro probleminha nessa seção aí são os ícones duplicados também já falei sobre isso em outros reviews de KDE a iconografia única é um conceito importante de UI UX em um sistema, um aplicativo ela diminui o tempo de raciocínio necessário para identificar as funcionalidades do sistema então se eu te mostrar esse ícone aqui vamos fazer um quiz você diria que ele é um ícone para configurar as contas online é um ícone para configurar conexões com a internet é um ícone de configurações mais generalista ou é um ícone de preferência de configurações com a internet? acertou quem disse? as quatro exatamente pois é, mas vamos seguir adiante aqui porque assim como o Ubuntu por padrão o Ubuntu também dá suporte a Snaps e envia alguns aplicativos nesse formato como o Firefox além daqueles Snaps base e assim como qualquer distro você pode adicionar suporte a Flatpak eu tenho um tutorial lá no Diolinux Clips o nosso outro canal mostrando como se faz isso em todas as distribuições generalizando inclusive eu acho que eu encontrei um bug no Discover lá na lojinha de apps do Ubuntu ao clicar em Software Sources que teoricamente é aquela mesma telinha que a gente usa para instalar os drivers que eu mostrei antes o sistema não reconhece a minha senha e sempre dá um erro realmente não deveria se comportar assim não a loja de apps do KDE eu realmente não curto muito é difícil encontrar algo nela que eu consiga dizer olha, essa daqui é a melhor forma de fazer isso mas ela é um aplicativo funcional e se encaixa com a proposta do KDE de flexibilidade ela tem uma boa integração aí com os snaps por padrão e consegue se integrar com o flashback também mas ao contrário da Gnome Software ela não trata o mesmo app empacotado em formatos diferentes como a mesma coisa sempre apesar de ele te dar o menuzinho de você selecionar de vez em quando então digamos que eu pesquise por Blender ela é extremamente rápida na pesquisa inclusive a primeira opção mostrada é a versão em .deb e não tem uma indicação ali aquele menu drop down para você escolher qual formato você preferiria se é snap ou se é o .deb apesar de que quando eu instalei o flashback acabou mostrando essa opção junto com o .deb mas descendo um pouco na lista que a sua pesquisa sobre Blender retornou você vê claramente a versão em snap aparecer inclusive com um indicador que parece um imã não sei, uma ferradura ali mas que eu acho que não tem muito a ver com o logo dos snaps permitindo que você possa fazer a instalação esse Blender, por exemplo é empacotado oficialmente pela Blender Foundation como dá para ver ali pelo checkzinho aquele sinalzinho do lado do nome seria útil se essa informação aparecesse diretamente na pesquisa também para você não precisar ficar clicando em app por app para ver qual que é o oficial como eu comentei ainda no início da nossa review o Kubuntu tem um aspecto sóbrio inclusive na seleção de apps ele tem um conjunto relativamente básico de aplicativos e ferramentas que são úteis para fazer aquelas coisas básicas do dia a dia o LibreOffice é a nossa Suite Office padrão e ela vem completinha com até aquele app de fórmulas matemáticas em separado que não é todas as distros que entregam ferramenta para leitura de PDF visualização de imagens app de scanner cliente de e-mail, Thunderbird além do Firefox que eu já tinha mencionado aplicativo de torrents alguns K-jogos aí para você jogar reproduzir músicas com o aplicativo Elisa além do VLC que também já é bem conhecido e outros utilitários como monitor de sistema gerenciador de discos calculadora editor de textos etc, etc, aquelas coisas do próprio KDE um destaque aqui é o Muon que é um gestor de pacotes mais na pegada do Synaptic mas é menos agradável visualmente digamos que você pode utilizar alternativamente ao Discover que é a lojinha de apps você pode usar ele inclusive para instalar os drives da NVIDIA se você quiser tudo isso sendo um sistema que gasta um pouco menos de RAM do que o Ubuntu com o Gnome uma média de 200 a 300 MB a menos eu diria mas antes de eu te falar sobre alguns outros prós e contras vamos para a nossa sessão de benchmarks e vou te dizer o Ubuntu surpreendeu em alguns aspectos positiva e negativamente começando com o nosso teste de renderização com o Blender são três cenas diferentes para serem renderizadas baseando-se em amostras por minuto então quanto mais tiver quanto maior o número melhor na primeira cena nós não temos uma distância muito grande mas claramente ficou para trás na segunda cena o resultado foi consistentemente ruim ou bom né dependendo do seu ponto de vista já na terceira basicamente empatou em primeiro lugar depois temos um teste de aceleração gráfica 3D onde essa edição do Ubuntu simplesmente foi uma das piores distros a realizar esse teste até então porém curiosamente até nos testes de CPU com tarefas diversas o Ubuntu ficou em segundo lugar por pouco mas isso em single core porque em multi-core agora nós temos um novo líder para essa tabela com uma bela distância para a concorrência e chegamos pela primeira vez na história nos nossos testes com esse hardware a 5.500 pontos então parabéns com o Ubuntu né em testes aí com o Firefox com o Webbase Mark o mesmo Firefox em Snap que o Ubuntu usa acabou performando consideravelmente melhor do que o próprio Ubuntu curiosamente é difícil achar parâmetros do mundo Linux muitas vezes eu realmente não faço ideia de qual o sentido disso mas o fato é que o Firefox no Kubuntu a mesma versão o mesmo pacote em Snap foi objetivamente melhor do que no Ubuntu por que? não sei mas curioso né indo para games o Kubuntu 2204 LTS não fez feio também no nosso teste de Counter Strike Global Offensive segundo lugar para ele por um detalhe ali nas casas decimais já não se pode dizer o mesmo no teste de Shadow of Tomb Raider mas também não decepciona e em Universe Sandbox o nosso simulador de universo o Kubuntu 2204 LTS resolveu dividir ali o primeiro lugar com o Pop 2204 e o Ubuntu Bud também todos com 62 pontos o Kubuntu pode ser uma opção para você que quer jogar sem dúvida o KDE é um ambiente gráfico alternativa do Steam Deck até quando conectado lá no modo dock então é de se esperar que ele seja lapidado ao longo do tempo porém um bom sistema para games também é aquele que permite que você instale facilmente utilitários para jogar como o Steam o Lutres e outros softwares relacionados e felizmente esse é o caso você encontra muitas dessas coisas diretamente pelo Discover adicionando suporte a Flatpak ainda mais opções são abertas diretamente pela lojinha eu achei a experiência do Kubuntu a mais consistente até agora com o ambiente KDE que eu tive não perfeita mas mais consistente outras distros que eu testei como o Fedora KDE e o KDE New tem um plasma mais atualizado teoricamente e vão receber mais updates nesse sentido o Manjaro KDE além disso ainda tem o PAMAC apesar de eu não curtir tanto a customização do plasma que eles fazem porém todos eles bugam randomicamente a interface aquele tipo de bug que não tem como não ver sabe aquele tipo de bug que para o seu trabalho o legítimo tipo de bug que você não quer acontecendo em uma máquina de produção com o Kubuntu 2204 LTS eu ainda não senti isso sim, tem várias arestas para serem aparadas do ponto de vista de experiência de usuário algumas coisinhas que precisam ser corrigidas manualmente como a questão do gestor de drivers que eu falei mas para quem curte KDE curte a base Ubuntu que é um sistema que pode ser confiável para a produtividade até então com KDE no caso até então esse é um dos meus favoritos um dos problemas da forma com que a LTS é tratada é que o Plasma do Kubuntu não deve receber muitos daqueles upgrades e recursos que são lançados a cada nova versão da interface apesar de receber muitos bug fixes então se você não se importar com isso é uma escolha decente como KDE Plasma é um software bem volúvel que muda muito as coisas remove e adiciona recursos constantemente mais adiciona do que remove sejamos sinceros eventualmente você vai se pegar querendo migrar para uma versão diferente do Plasma eu acho talvez não agora talvez daqui a um ano mas isso deve acontecer e o Kubuntu 2204 ETS vai te frear um pouquinho nisso se esse não for um fator talvez você tenha finalmente encontrado uma distro com KDE Plasma para trabalhar por um bom tempo se você curte o KDE Plasma e quer dar uma olhada em alguns dos outros vídeos que nós temos aqui no canal eu recomendo esse aqui sobre o KDE Ninho em particular ele é bem parecido com o Kubuntu e pode ser interessante para você comparar ali ambas as distros para escolher qual você vai utilizar eu te vejo no próximo vídeo valeu e falou KDE Plasma